Fala rapaziada, começando mais um vídeo, estou aqui com o piloto VH 92, vai correr na categoria 600, está se preparando aí para fazer uma largada boa ali. Olha que legal a filmagem do cara aqui. Aqui preparando a moto VH, conferindo o freio, aquecimento dos pneus. Muito legal mano, muito legal. Olha essa R3 aqui, que coisa mais linda, essa azul aqui, modelo novo. Rapaziada, eu apaixonei com aquela nova R3, que lancou, filmei para vocês a na Yamaha, preta, muito linda. Olha que legal, todo originalzinho, o cara arrancou só os retrovisores e a rabeta. Colocou pedaleira bullet, muito top aí. Colocou aqui o acelerador rápido, colocou aqui o engate rápido aqui de combustível, que eu coloquei nas X10 também, que é muito legal. Mas esse modelo é muito, olha lá, colocou capinha GB Race. Colocou corrente dourada. Pneuzinho supercócio e a moto está pronta. Monopostozinho, top. Muito legal mano, muito legal. Olha lá, o pessoal traz até barraquinha para descansar ali se precisar. E aí, então você acha que a minha próxima moto tem que ser da Kawasaki ou pode ser de outras marcas? Não sei, eu acho que você vai ser da Kawasaki. Eu acho, eu falei ó. Você acha? Acho que tem que ser da Kawasaki. Mas, sendo uma moto boa, querendo ou não, vou perguntar alguns projetos aí em mente para poder customizar a moto. Então não vai estar original não. Então, dependendo. E você já sabe quem vai customizar a minha moto, né? Indústria Desir. Gente, porque aqui todas as motos que eu vi, só algumas aqui, umas duas ou três que não estão customizadas. O restante todas estão customizadas. Então eu acho que pega muito a identidade de cada moto assim, sabe? Eu acho legal. Aí vai ser a primeira moto assim, customizada, eu acho que vai ser. Toda montadinha para a pista. Então vocês imaginam, vocês imaginam como seria. Vai ser muito top. Agora me digam aí, coloca nos comentários qual moto vocês acham, qual marca, né? Qual marca e qual moto também. É, que combina com a Fernanda. Para a pista. Para a pista. Comenta, hein? Aí, Felas. O VH já está se aprontando ali. A moto dele ficou muito linda. Provavelmente ano que vem, quando eu for começar a competir também, eu vou ser da equipe H-Race. Tá? Aí tem que manter o padrão nessas cores, né? Se você for da equipe, que é as cores ali da H-Race, né? E aí? E aí? Olha as motocas aí. Top demais, viu, Felas? É muito foda, mano. É muito foda. Olha quem tá aqui, galera. Jucão. E aí? Beleza? Para quem não sabe, esse aqui é o meu mecânico que mexe para mim nas motos aí. Ano que vem nós vamos voltar de novo com a esportiva. Nós vamos pegar firme aí nas motos aqui, ó. Ó a Tenguini, quem precisar aí, aí ó. Tem desconto. Top demais. Quem precisar de fazer algum serviço mecânico, galera, procura o Ju, que eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição do vídeo, beleza? Lembrar que a indicação sua tem desconto. Exatamente. A indicação minha tem desconto. Beleza? É nóis. Galerinha, então vamos filmar ali, ó. Esses caras aí, ó. Agora já é classificatório. Olha quem tá aí. E aí? Como é que você tá? Beleza? Olha, tranquilo. E aí? Morto de volta de novo. Sério? Ah, tomei um rolinho ali no Gumerá. Ó. Entrei, joguei demais. A frente saiu. Aí não machuquei. Não tô de tempo a continuar rodando. Isso que equivale. Não machucou. É. Mas já já tá de volta de novo. É nóis. Rapaziada, vamos ali filmar os caras passando então. Acompanha. Rapaziada, a 600 é muito top. É até mais legal, dependendo, do que as mil. 600 é muito louco, mano. Você tá doido? E essas motos aqui tão muito bem preparadas. É muito lindo de ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que que é essa bandeira verde? Bandeira verde? Que tá liberada a pista. Você pode acelerar. Você vai falar, chega. Ouviram o barulho do Logo RS, galera? Nossa senhora. Tem boca não. Esse escapamento é o melhor que tem. Próxima moto minha, provavelmente eu vou continuar com o escapamento da Logan. Eu achei muito top. Titânico. Você tá doido? Olha aí, rapaziada. Olha os caras curvando. Olha o galego. Parece que os caras diminuíram o ritmo, galera. Eles não tão vindo regaçando mais, não? Mas acho que é porque nós demoramos chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Parece que eles diminuíram o ritmo. Olha o Brenão. Com a moto Rogério. Por que que esses caras tão acelerando um pouco aqui, hein? Ah, que já mandou parar lá, balançando essas bandeiras. Olha. Rapaziada, o que mais tem é a ZX10, mano. De dez motos que passam, nove a ZX10. ZX10 é a melhor moto que tem pra track D, eu acho. Então, galerinha. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, beleza? Tem muito vídeo legal pra vocês hoje. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí, ó. Mais uma. Valeu. E aí, galerinha. Então, igual falei com vocês, que eu tenho muita vontade de ter uma moto de pista. competir e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu penso. Se vale a pena eu comprar uma moto esportiva de novo e continuar fazendo meus treks. Igual eu fazia antes. E ter a moto esportiva pra andar normal. E ter a moto esportiva pra andar, pra ler os treks. Mas eu não poderia competir, né? Pra competir, você tem que ter uma moto totalmente de pista. Então, tem que pensar direitinho, né bebê? O que vale mais a pena. Verdade. Então, você tem que ter uma equipe pra te ajudar. E pra você ter uma equipe, não é barato, é uns 13 mil por ano. Pra você ter um mecânico pra te ajudar a mexer na sua moto. Mas também tem a opção de você vir e se virar sozinho aqui, né? Que não é fácil. Igual os caras já saem aqui, ó. Aqui, ó. Ali é a largada. Os caras já saem dali com o pneu aquecido. Já entra naquela curva ali a milhão por hora. Se você não tem a pessoa pra te ajudar nisso, fica difícil. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser pensado. Mas eu quero que vocês comentem nesse vídeo aqui o que vocês acham que eu faço. Esse ano eu já falei que eu vou curtir a África. Esse ano ainda. Nós já estamos em agosto também, né? Mas ano que vem eu vou pensar o que eu vou fazer. Beleza? Então, eu quero que vocês comentem aí e dêem a opinião de vocês. Fechou? Tamo junto. Olha aí, galerinha. Os pilotos da Amil agora. Vai fazer um treinão aí. Olha só. Olha que esse rio mais lindo do mundo. O Fernando aqui tá na ZX10. Aí, a esposa do cara ajudando ele, ó. Aí, ó, bebê. Aprende, ó. É. 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 Rapaziada, top demais, viu? E aí, tá prendendo? Você viu como é que a esposa do cara ajudou ele? São duas coisas. O negócio de aquecer a roda. Eu já vi outra pessoa, não moça, mas colocando. Então, eu já aprendi como colocar, como tirar. E o negocinho. Ele já aprendeu a te colocar. É. Muito bem. Tô atenta. É, rapaziada, tá aprendendo. Tô atenta como colocar isso mesmo. Tem, mas nunca adianta que a moto não é pra isso, né? Não, já é alta. Mas eu estou aprendendo. É. Mas é isso, galera. Vamos ali filmar as motos passando, hein? Vamos lá. Vamos filmar depois na curva. Nós fomos lá na frente. Pegar uma curva aqui. Eu vou te falar. Nesse determinado correu aqui, se eu descobrisse que podia ficar lá, eu já tinha pegado há muito tempo. Aquela curva eu achei sensacional. Pois é. Então, acompanha aí, galera. Olha o gibi. Anda muito, ó. Anda muito esse cara. Você tá doido? Agora que encheu. Tava bem mais vazio. Vamos filmar, vamos filmar. Aí, fellas. É, rapaziada. Bom demais isso aqui, viu? Você tá doido? Gret, as reduzidas. Tem que virar para todo mundo. Tem que virar para todo mundo. schonigou. Ué, o galego voltou. Você já imagina como é que eu tô aqui né, a vontade que eu tô de acelerar, isso é louco, chega até a arrepiar Rapaziada, aqui a curvinha pra direita ali na frente, ali é gostado demais de fazer mano, nossa, você é louco, ali eu entrava de terceira mano, você lembra tudo que dava, olha o gibi, monstruoso gibi, Você é louco Fala rapaziada, olha só as EXX10 do Rogério, coisa mais linda, olha esse grafismo que ele fez na moto, coisa de louco, olha isso Maravilhosa a moto, vai lá pai Galerinha, olha que coisa de louco ficou essa moto Olha só Maravilhosa Maravilhosa Vai ficar mais afastado aqui, muito top Maravilhosa Com massa demais ó Deixa o like.